A bola na frente para o Paulinho, vai aparecer diante do goleiro, Paulinho bateu no fã, gol, gol, Paulinho do Atlético, aos 16 minutos, a bola apareceu no Paulinho, referência hoje no ataque atleticano, aí ele foi mortal, diante do goleiro, do Gemerson, para o Paulinho, para o Igor Gomes, condição legal, Paulinho manda lá no canto, vencendo o goleiro, para abrir o placar, para destravar o jogo, 1 para o Atlético, 0 para o Bragantino, é gol do Paulinho para mudar o placar. Entregou na frente com o Lucas Evangelista, Sacha recebeu na área, pode bater dali, Sacha, gol! Gol do Bragantino! Sacha! Na lei que pegou no futebol brasileiro, a lei do ex, olha o bolão do Lucas Evangelista, a corrida do Sacha, nem dominou, bateu direto, firme na bola, para balançar a rede e deixar tudo igual no Mineirão, para mudar o placar, 1 para o Atlético, 1 para o Bragantino, é gol do Sacha, então brilha, Sacha! Corre, 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 chega, chega cruzando de primeira, bola alta para o Deverson! Gol! Vai Dourado! Deverson abre o placar para o Pio! Direito pode até bater, preferir o levantamento, brigou lá em cima, o Bernalberto olha a sombra do Juan! Gol! Gol! No terreno, Júnior atrasa, vem cruzamento do Marlon, levantou, passou pelo Eduardo, sobre o Tiquinho, bateu lá dentro! Gol! 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 Gol do líder do Botafogo! Caiu no tapetinho! Já era! Vibra a galera do Botafogo! Finalzinho do primeiro tempo, sobra no pé de quem? Desmarcado do artilheiro do campeonato, Tiquinho! Corridinha marota, Tiquinho, pedra direita, pegou o João Ricardo, voltou, tirou, Tiquinho! Tiquinho lá dentro! Tiquinho lá dentro! Gol! Gol! Gol do Botafogo! É do fogão! É do iluminado! Não deu certo na primeira, mas a bola procura! A fase é tão sinistra que a bola procura o Tiquinho para jogar para o gol! Dexter aplaude, chefão! Rian, Caique, pediu, dominou dentro da área, a chance, fez a finta de bico! Gol do Bahia! Caique! Caique! Festa do torcedor Tricolor! 10 da manhã no Sport TV 3, olha o Cruzeiro chegando, Gilberto deixou bonito, linda finta do Bruno Rodrigues! Gol do Cruzeiro! Festa azul! Festa do Cabuloso na Arena Fontenova, um belíssimo gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro! O Wesley! Vira, 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 vira o Cruzeiro para cima do Bahia! Bola recuada para o Marcos Felipe, bola que ficou curta! Olha só! O drible! E a bola tocada com sutileza para a rede do Bahia! Passamos dos 20 minutos do segundo tempo. Bola alta! Sozinho a cabeçada, Rafael Arthur Sales! Gol do Bahia! No rebote do Rafael Cabral, Arthur Sales! Entrou a fogo no lugar do Caique! Mais uma vez, o Gabriel, mas o passe não chegou. Mais uma vez, o novo horizontino vai tentando apostar pelos lados do campo. Douglas Baggio vai para cima do marcador, achou espaço, vem cruzamento, desvio! Vai cair outra trave! Gol do novo horizontino! Seis minutos do primeiro tempo, Ailon abre o placar de cabeça! Repare só a construção da jogada, toque do Marlon de primeira. O Douglas Baggio achou o espaço, jogou lá para a área. E repare no toque do Ronaldo para a segunda trave, deixando o Luiz Daniel pelo caminho. E de cabeça, o novo horizontino faz o primeiro gol do jogo. Novamente, repare no posicionamento, como o Ronaldo... Uma chapada de primeira... Aí o Lucas Lima, boa jogada do Lucas, cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Carlos! É meio gol, meu irmão, que bola do Rômulo! Cruzamento para o Renato, funcionando, a dupla de ataque. Rômulo que fez essa obra de arte, hein? Tem a cobrança aí do Xai. Fechado demais! É o Olímpico! Gol! Chama! Chama o Xai! Que ele vem para fazer essa obra de arte! Escanteio teleguiado! Que isso, garoto! Jogada de arte de Xai! Um gol antológico! Que bola para o Renato! Que passe é cara a cara! Bateu! Gol! Chama! É o garçom da noite! Olha o ponto futuro espetacular! O Renato agradece, bota! O Hereda fez o passe, olha a chance, bateu! Só um na marcação, o Rômulo teve tempo para dominar, para escolher, bateu forte, para vencer o Richard! Person está na bola! Quem vem é o Carvalheira, pois lá dentro, o Paulo Vitor! Gol! Gol! Do Ituano! Não chega no chão! Chega na bola parada! Paulo Vitor Santos! Traz para dentro, solta no Kelvin! Kelvin tabelando, o Regis limpou, vem aí o golaço! Gol! Do Atlético! Matheus Regis! Que finalização! Que tranquilidade para o Limpay definir! Seis chances para o Jefferson Paulino, a gente vê de novo!